Olha, gente, quanta coisa gostosa que eles vendem aqui. Aqui tem uma cafeteria, aqui uma padaria, a Paris Baguette, que é uma delícia. Então, aqui da esquina, eu mostrei pra vocês até aqui a sorveteria, que se chama Loteria. Ela é mais gostosa do que o McDonald's. Oi, pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e sejam bem-vindos ao nosso bairro. Hoje eu quero mostrar pra vocês porque eu amo morar nesse bairro. Vou mostrar pra vocês as principais coisas que eu gosto e facilitam muito a minha vida. Pessoal, e pra começar, eu estou aqui na saída do condomínio, eu vou subir a rua e depois eu vou descendo, mostrando pra vocês tudo que tem aqui na rua, ok? Então, eu vou subir até aquela esquina e depois eu vou descer até a esquina lá de baixo e vocês vão ver o tanto de coisa que tem aqui na rua. E aproveitando, já estou levando a Jessie aqui pra dar uma volta. Pra começar, aqui tem essa lojinha de toque, que são esses bolinhos de arroz, que é uma delícia. Olha só a variedade que tem. E aqui na frente tem essa frutaria, que eu também adoro. Olha só. Pessoal, em menos de cinco minutos, subindo aqui a rua, já cheguei aqui na esquina. Gente, aqui na esquina, a coisa que eu mais gosto é a escola dos meninos, que fica aqui, olha. Na esquina de casa. Olha só que prático, eles vêm andando. Olha só. Então, aqui já é a escola dos meninos, dos gêmeos. Anião! Então, aqui é a escola deles, que fica na esquina de casa. As crianças andam assim, olha, tranquilamente. Pra quem ainda não viu o vídeo da escola dos meninos, eu já fiz um vídeo, tá, pessoal? Vou deixar o link nos cards e na descrição. Agora, eu vou descendo aqui a rua do outro lado. As crianças olhando a Jessie. Gente, descendo a esquina aqui da escola, esse aqui é o sapateiro, aqui do bairro. Ele vende essas pedras de sabão aqui, que são tudo. Esse sabão aqui é maravilhoso. Três pedaços desse, custa 15 reais, mais ou menos. E dura uma vida. É ótimo. Aqui tem uma quitanda. Gente, e aqui dentro? Olha que legal. Aqui tem uma lavanderia. Aqui. E aqui, otsuson. É o costureiro, que geralmente eu venho. E saindo aqui, pessoal, tem um mercado. Descendo essas escadas aqui, olha. Tem um mercadinho aqui embaixo. Esse mercado é uma mão na roda. Então é bem legal. A única coisa chata desse mercadinho é descer as escadas. E aqui do lado, gente, tem o açougue que eu venho. Eu venho nesse açougue aqui. Ele fica bem do lado do condomínio, olha só. Aqui é o parquinho do condomínio. O açougue fica bem aqui na frente. E aqui do lado, tem uma loja de sorvetes. Sorvetes e guloseimas. Ela fica aberta 24 horas. Aí vende tudo que é guloseimas, sorvete, arrodo. Como ela fica aberta 24 horas, às vezes no fim de semana, os meninos vêm aqui 10 horas da noite pegar sorvete. Muito legal. De entrada do condomínio, eu vou descer agora a rua. Aqui tem um outro açougue, também, logo de cara. E aqui do lado do açougue, tem uma conveniência, também, que fica aberta 24 horas. Descendo aqui, tem uma lojinha de panchan, que são aqueles acompanhamentos. Gente, essa lojinha é tudo. Quando eu tô cansada, com preguiça, sem tempo de cozinhar. Então, eu sempre venho aqui pegar alguma coisa. Olha, gente, quanta coisa gostosa que eles vendem aqui. Pedir pra eles, pra me filmar, tá? Olha só. Então, eu sempre venho pegar coisas aqui. É muito gostoso. Muito legal. Como é que você está? Cliente fixa. E aqui tem uma quitanda, também, que essa quitanda é a que eu venho mais. Eu venho aqui quase todo dia pegar alguma coisa. Tudo fresquinho, olha. Quitanda. Então, eu sempre venho aqui. Pro sábado, né? Agora, eu vou descer a rua aqui mais um pouquinho. Gente, aqui na rua, todo sábado tem uma feirinha, tá? Todo sábado vem o pessoal aqui vender coisas fresquinhas. Eles ficam aqui na calçada. Vende roupa, planta. Um monte de coisa. É bem legal. Sempre mostro nas minhas lives. Gente, e aqui, olha. Tem uma outra conveniência que também fica aberta 24 horas. Ali tem uma lojinha de cosméticos. E do lado da lojinha, aqui, olha. Tem uma entrada que sobe e é o pediatra dos meninos. Então, é muito prático. Chegou aqui no final da rua, já tem até o pediatra. Da saída do meu condomínio, até aqui o pediatra é no máximo 5 minutos também. É uma coisa que eu também adoro. E aqui nós chegamos na esquina. Olha só o tanto de coisa que tem aqui na esquina. Aqui tem uma cafeteria. Aqui uma padaria, a Paris Baguette, que é uma delícia. Tem muita, muita coisa gostosa aqui. Aqui, eu também sempre venho nessa padaria. Descendo aqui mais um pouquinho. Tem várias cafeterias, tá? Olha, aqui mais uma. E aqui tem a sorveteria que nós amamos vir, que é a Baskin's Lobbies. Essa sorveteria aqui é tudo. Então, a gente sempre vem aqui nessa sorveteria. Olha como tá bonita a rua, caindo as folhas. Agora, eu vou ali mostrar a praça pra vocês. Então, aqui da esquina, eu mostrei pra vocês até aqui a sorveteria. Atravessei a rua. E aqui tem uma praça. Olha só, gente, que legal essa praça. No verão, sai água aqui. Aquele quadradinho ali, pras crianças brincarem, se refrescar. É uma delícia ficar aqui na praça. Eu gosto muito de vir aqui com a Jess passear. Os meninos não gostam mais de vir na pracinha pra se passear com a mãe. Aí eu venho com a Jess. Não é, Jess? Olha, gente, que gostoso aqui. O dia tá muito bonito hoje. Nós vamos descer até outra esquina, tá? Tem mais. Tem mais. Gente, aqui na esquina tem essa hamburgueria que se chama Loteria. Ela é mais gostosa do que o McDonald's. É uma delícia o lanche aqui. Os meninos sempre vêm. Então fica aqui nessa esquina a loteria. E do lado aqui da loteria tem essa papelaria que também é muito legal de vir comprar as coisas aqui. Tem de tudo, gente, nessa papelaria. Tem de tudo, gente, nessa papelaria. De tudo que vocês imaginarem. É bem legal também. Livros, material escolar. De tudo que imaginar tem aqui dentro. Os meninos também sempre vêm aqui comprar alguma coisa. E descendo aqui, na outra esquina, tem o shopping, o loter. Eu adoro esse shopping, gente. Eu já vim aqui com vocês algumas vezes em live. É muito, muito legal aqui. E fica bem na esquina. Olha só. Tem um shopping assim na esquina de casa. É tudo pertinho. É muito bom de vir aqui comprar as coisas. Às vezes tem promoção. Nossa, é muito bom quando tá em promoção. Aqui nós já chegamos na avenida. Aqui do final da rua. Mas não acabou, viu, gente? Tem mais pra mostrar pra vocês. Pessoal, e outra coisa que eu amo é que aqui no shopping mesmo tem uma estação de metrô. Que é a estação que eu sempre venho também com vocês. Eu mostro sempre quando eu vou pegar o metrô fazendo alguma coisa. Aqui é a estação de metrô. Fica muito pertinho de casa. É muito prático. Então eu sempre pego o metrô também pra ir a algum lugar. A estação é bem perto de casa. Então daqui até a minha casa é menos de 10 minutos. Então tem uma estação assim na esquina também. É tudo. Facilita muito a vida da gente. Aqui é mais uma entrada do shopping, ó. Ele tem três entradas. Aqui é mais uma saída do metrô. Pessoal, e aqui na frente do shopping, atravessando a rua. Do outro lado tem um subway ali, olha, de verdinho. Que eu também adoro vir com os meninos no subway. Ali do outro lado da esquina tem a Taisô. Olha só que pertinho. Do lado da Taisô tem o meu banco. Aqui, olha. É bem do ladinho da Taisô. Então aqui na esquina nós já temos muitas coisas. E aqui do lado dessa ponte é a escola do Yusul, do meu filho mais velho. Então ele vem andando, né? Atravessa e a escola dele já é ali do lado da ponte, mais ou menos onde está aquele carro, olha. Então é bem pertinho. Ele vai andando de boa, tranquilamente também. Leva uns dez minutinhos até a escola. Olha só. E aí aquela rua ali, pessoal, do outro lado tem um monte de coisa, tá? Tem lojinhas, restaurantes, barzinhos. Tem de tudo do outro lado ali. É um centro comercial, tá bom? Outra hora eu venho com vocês pra mostrar o que tem ali do outro lado. Tem bastante coisa mesmo. Agora nós vamos voltar por outro caminho pra me mostrar mais coisas pra vocês. Só pra vocês se localizarem. Aqui é a saída do shopping. Então nós vamos subir agora por essa rua. Vou mostrando pra vocês o que tem aqui. Aqui tem uma loja de cosméticos, Oliver Young. Essa loja é bem legal também de comprar as coisas. Gente, aqui nesse prédio tem de tudo, tá? Lá em cima tem uma academia, daí tem oftalmologista, dermatologista, pediatra. Tem um monte de coisa aqui e nesse outro prédio aqui, olha. Tem muitos cursos, piano, inglês, matemática. Tudo que vocês imaginarem de cursos tem aqui. Muitos médicos também. Clínico geral. Tem de tudo aqui, gente. Nesse prédio aqui é bem legal. Lojinha de Topoqui. Eu adoro vir nesse restaurante aqui. Eu já vim com vocês uma vez também. É barato e é uma delícia a comida aqui. Eles têm uma frota desse restaurante. Tem em todo o bairro. Olha, gente, quanta coisa gostosa. Voltamos aqui à pracinha. Olha, Jessi, um amiguinho ali. Olha lá, um amiguinho. Não quer saber? Olha, gente. O que é o nome é? Jessi. Jessi? É, Jessi. Jessi. Olha que bonitinho, gente. Vem fazer amizade com a Jessi. Ela não gosta. Olha isso, que chata. Ela é Tori. Jessi. O nome dela é Tori? É ela também. Tori. 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 Olha, Jessi. É uma amiguinha, Jessi. Para de ser chata. Delícia hoje. Mas eu tenho aqui, né? Né? Não é? Vamos lá só? Não é? Não é? Não é? Pessoal, então esse foi um pouquinho aqui do bairro. Eu mostrei pra vocês praticamente só de uma esquina até a outra, tá? A gente deu a volta aqui. Mas tem muito mais coisas, se vocês quiserem que eu mostre mais coisas, deixa aí nos comentários que eu mostro pra vocês. Nós moramos aqui nesse bairro há dois anos e meio, depois que nós voltamos do Brasil. E é por isso que eu gosto dele, porque é bem prático, tem bastante coisas que facilitam muito a nossa vida. E me contem o que vocês acharam, assim, mais legal que tem perto de casa. A coisa mais legal que eu gosto é a escola dos meninos que ficam na esquina. E vocês, o que vocês mais gostaram, me contem. E deixem aí nos comentários, se vocês querem mais vídeos aqui do bairro, o que eu faço pra vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Popó! Tchau, Jessi! Tchau! Popó! E aí C'est tudo bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbê особunt. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho